Bom dia galera, nesse vídeo eu vou falar sobre destino manifesto e a américa para os americanos é inspirado num vídeo do canal palpiteiro que ele discorre muito bem essa temática que os Estados Unidos se consideram o novo povo escolhido de Deus para guiar o mundo à civilização e não é à toa que a sociedade estadunidense através de seu governo se consideram os policiais do mundo e por isso que intervém em países sobretudo países latino-americanos né para interesses deles né como por exemplo na Venezuela eles estão pouco se lixando se o Maduro é democrata ou ditador eles querem o petróleo da Venezuela e pronto e e aqui não é um discurso de ódio tampouco vou monetizar esse vídeo porque provavelmente o YouTube vai censurar mesmo mas é um vídeo promocional que é exprime o que levou os Estados Unidos de fato a ser a maior potência econômica do mundo para que os Estados Unidos tivesse capital dinheiro para emprestar ao término da segunda Guerra Mundial foi necessária uma cúmula de capital desde o seu processo de independência até hoje né com políticas imperialistas de dominação de outros povos como por exemplo México que eles através das guerras que os parques promoveram tomaram o território mexicano tanto é que Porfirio Dias certa vez falou é é pobre do México tão perto tão longe de Deus e eles estão perto dos Estados Unidos para você ver aí o a ideia do que é o imperialismo estadunidense e e outra coisa também é a guerra hispano-americana é a guerra hispano-americana mostra bem isso porque a dominação de dentro da ilha do Caribe né sobretudo em Porto Rico que até hoje se mantém né que é uma república é semi-independente que é dependente econômica mente dos Estados Unidos e algo que o Cuba também era mas após Fidel Castro tomar o poder por mais precariedades que tempo mais defeitos que tem os governos dos irmãos Castro eles não fizeram eles não fizeram o seu país se rebaixar para os Estados Unidos se rebaixar para outra república isso é pode ser colocado como é uma das poucas qualidades do dos governos dos irmãos Castro né e e aquela política América para os americanos mas o que eles queriam com essa política era seguinte américa para os estadunidenses e não para eles não consideram latinos tanto é que eles acham que por exemplo a Amazônia deles eles acham que tu que a América Latina é um quintal dos Estados Unidos né é o prostíbulo dos Estados Unidos e do ponto de vista governamental historicamente não é a toa que indiretamente ele financiou a proclamação da república do Brasil porque não admitia que o Brasil tivesse é uma república latino-americana tivesse um país latino-americano tivesse um governo monarco que pese eu também não sou monarquista mas há que se perceber isso galera é pois bem é esses parâmetros a política imperialista dos Estados Unidos garantiu que hoje ela se tornou os Estados Unidos se tornou a maior potência econômica do mundo como outros países também que são ricos usam da mesma política como a Inglaterra como a China que usa os tibetanos como bucha de canhão entre outras coisas né pois bem galera é isso que eu tinha que comentar não vou falar dá o joinha do joinha porque esse vídeo é o promocional e comentem aí e falou